Fala aí meu consagrado, tudo bom? Se você está achando que eu não vou vir nesse vídeo divulgar o meu código de apoiador da Epic Game, tá muito enganado. Então você aí que tá pensando em comprar um passe novo, ou tá pensando em comprar aquela inscrição nova que tá pra chegar na loja, não esqueça de estar utilizando a minha tag, beleza? E você também aí que não assiste a minha live lá no twitch.tv barra Joyce Underline Souza com dois A, corre lá também e me segue lá no Instagram, galera. Lembrando que você que estiver apoiando a gente na loja de Epic Games, tira uma plinth, manda lá no meu Instagram me marcando, porque vai estar recebendo no Discord também uma tag de apoiador, lembrando que batendo 50 apoiador lá no canal, vamos estar fazendo sorteios de skin pra vocês, beleza? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Jojo e no vídeo de hoje, galera, vou te dar dicas de como resolver os desafios da semana do passe de batalha. No desafio da semana a gente tem que tá fazendo o que? Vasculhar baú em docas leixadas, galera. Você tem que vasculhar sete baús aqui em doca, então é só pular de paraquedas aqui e fazer aquela rapa nos baús, beleza? Lembrando que vocês tem que vasculhar, não pode quebrar o baú, porque senão não conta. Não pode deixar de ver que o bão já está passando. Tchau. O segundo desafio é eliminações na alameda arborizada, galera. Temos que fazer três eliminações ali para poder estar concluindo esse segundo desafio do passe. Tchau. Tchau. Galera, o terceiro desafio é coletar anéis flutuantes na cidade da Cordilheira. Então é bem facinho. Eu vou entrar aqui no modo de jogo para vocês, para te mostrar. Mas eu aconselho vocês a estar entrando no modo tumulto para estar fazendo, beleza? O primeiro anel se localiza aqui na torre do relógio, tá bom? Vocês podem logo em seguida pular aqui para essa casinha azul, bem aqui de frente. Tem o segundo anel. E mais aqui para o canto direito tem uma casinha pequena aqui, onde fica o terceiro anel. E se afastando um pouco da cidade, saindo um pouco aqui da cidade de Cordilheira, tem uma casa separada ali que tem o quarto anel. Então é uma missão bem fácil e bem simples de estar completando também. Galera, a quarta missão é eliminar robôs Stark em locais de pouso de patrulha de King Jets. É aquela nave espacial onde está pousando aí no mapa. E tem lá os robôzinhos para a gente estar eliminando. A gente tem que eliminar cinco robôzinhos lá, tá bom? Então é só eliminar os robôzinhos e também pegando a arma ali de patrulha, né? A arma de rifle de energia no Tony Stark. Vocês têm que causar aí mil de dano também. Então podemos tentar aí fazer duas missões em uma só, beleza? Galera, a quinta missão também é bem fácil. É só cair lá no Lago da Preguiça, pegar um carrinho e abastecer ele num poço de gasolina. E aí, GG, vocês fizeram mais uma missão. Galera, o último desafio então aqui é eliminar o Dr. Destino. Lembrando que você pode estar fazendo ele com os seus amigos e você localiza ele lá em parque agradável. É só você estar caindo lá, matando ele três vezes para estar completando aí o passe da semana. Lembrando que você está caindo lá. Lembrando que você está caindo lá. O que é isso? 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 É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esqueçam de deixar aqui o like, compartilhar com seus amigos e se você não é inscrito se inscreva no canal. Lembrando também, se vocês estiverem gostando e quiserem ver muitos mais vídeos, os desafios ajudando a resolver tudo a respeito de Fortnite e dessa nova temporada, deixem aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e trazendo para vocês. Desafio, missões secretas, como resolver e é isso daí, beleza? Galera, um beijo para vocês, fiquem com Deus, espero que vocês gostem e vou ficando por aqui. Um beijo da Jojo e até o próximo vídeo.